Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Elsys Ensina! Hoje eu trago uma novidade para você. É o novo ONU Wi-Fi Elsys G-POM, que conta com gerenciamento remoto via OMCI, IPv6, banda dupla e controle parental, além de antenas de alto ganho com 6 dBi. Se você quer conhecer mais sobre essa super novidade da Elsys, deixe o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Confira comigo! Então agora vamos conhecer o produto. Então primeiro vamos retirar da embalagem e vamos conhecer os itens que acompanham o kit. Então nós temos aqui a unidade, o MU Wi-Fi. Tem uma unidade que acompanha as duas antenas com 6 dBi de ganho. Também temos um cabo de rede, um cabo Ethernet, conexões RJ45. A fonte de energia do produto. E um manual do usuário. Bom, então esse é o nosso ONU Wi-Fi da Elsys. Então a gente tem aqui as duas antenas de 6 dBi, os LEDs de conexão do equipamento, que informam aqui qual o tipo de conexão. As portas traseiras, onde a gente tem aqui o botão de liga e desliga, a conexão da fonte de energia, um botãozinho reset, duas portas LAN, uma porta voice e a porta de conexão de fibra, que vem com um protetorzinho aqui para o conector. Agora, confira comigo os principais recursos que a ONU Wi-Fi Elsys oferece para você. O novo ONU Wi-Fi Elsys oferece velocidade de transferência de dados de até 1200 megabits por segundo. Ideal para uso residencial. Com o ONU Wi-Fi, todas as tarefas do dia a dia podem ser executadas sem atrasos. Ideal para aquele streaming em alta definição e aplicações que necessitam de baixa latência. Distância de transmissão de até 20 quilômetros. Chipset Realtek. Por possuir um chipset Realtek, o ONU Wi-Fi é compatível com as principais marcas de OLT do mercado. Bandas de 2.4 e 5 GHz para a frequência da sua rede Wi-Fi. Assim, você pode usar a frequência de 2.4 GHz para tarefas mais leves, como ler e-mails e fazer compras online. Enquanto a banda de 5 GHz pode ser usada para jogar online ou tarefas pesadas. Duas portas LAN gigabit com velocidade de até 10 vezes mais rápida que as portas padrões fecha a Ethernet. Porta FXS para chamadas telefônicas. Caso o provedor também ofereça serviço de telefonia, não é mais necessário que espalhe diversos cabos pela sua residência. Basta plugar o seu telefone diretamente à porta FXS do ONU e pronto, seu telefone e internet vindo do mesmo aparelho. Suporte QoS, que faz com que as tarefas que precisam de mais internet sejam automaticamente priorizadas, garantindo assim a melhor experiência de uso de todos os dispositivos conectados. IPv6, que permite que o ONU esteja de acordo com a mudança dos padrões de IP, quando necessário. Controle parental. Com ele, você pode criar regras de acesso e bloqueio, garantindo a segurança do seu ambiente de rede. É isso. Com o novo ONU Wi-Fi, você tem a solução completa de fibra ótica em um só lugar. Lembrando que esse produto é homologado pela Anatel, tem um ano de garantia e conta com todo o suporte nacional. E aí, gostou do novo ONU? Deixe aqui nos comentários o que você quer que a Elsa te ensina no próximo vídeo. Até mais!